Olá, sejam bem-vindos ao programa Saúde Mental. Meu nome é Márcia Adelano, eu sou psicóloga e nós vamos tratar hoje sobre os 10 hábitos que prejudicam a saúde mental. Música Antes de entrar no nosso tema de hoje, eu gostaria de convidar você para estar me seguindo no Instagram, arroba Marcia Silva Adelano, para você acompanhar os trabalhos do Ministério de Mulheres que vencem aqui no sul da Flórida e do projeto Transformando Vidas, que trata sobre a saúde do corpo, da mente e da alma, que vai iniciar esse trabalho neste mês de setembro. E também continue acompanhando o nosso programa Saúde Mental na TV Flórida, toda sexta-feira, às seis e meia da tarde. Você pode nos acompanhar através da TV Flórida ou pelo YouTube da TV Flórida. Toda segunda-feira, da 1h15 às 2h, eu estou também na nossa rádio 1400 AM, levando um assunto sobre saúde mental. Então, compartilhe, dê um like, faça o seu comentário, que isso é bom para favorecer as pessoas que necessitam ouvir esses conteúdos. Porque nós precisamos cuidar melhor da nossa mente, que aquele que cuida da mente, ele está cuidando do seu corpo. E quem cuida da mente e do corpo tem saúde e pode ter melhores resultados na vida. Vamos lá para o tema de hoje. Hoje eu vou falar sobre os 10 hábitos que prejudicam a saúde mental. Existem muitos do que 10 hábitos, mas esses 10 eu considero um dos mais importantes. Preste atenção. Todos nós temos hábitos, bons hábitos e maus hábitos. O ideal é que eu e você possamos cultivar cada vez mais os bons hábitos. Nem precisa dizer os benefícios que os bons hábitos têm, porque o próprio nome diz, bom. Se é bom, traz benefício. Benefício à nossa saúde, benefício ao bem-estar, à nossa mente. E com certeza, as pessoas que têm mais bons hábitos do que maus, essas pessoas se destacam mais. Essas pessoas conseguem ter sucesso na vida, elas conseguem viver em paz, elas conseguem ter grandes resultados. Então, talvez você esteja aí não entendendo essas doenças, essas dores que têm aparecido no seu corpo, essas preocupações, a ansiedade, talvez a tristeza e não sabe de onde vem. Então, hoje, através desse assunto, dos 10 maus hábitos, que eu acredito que muitas pessoas têm praticado eles e muitas vezes não param para pensar o quanto eles têm sido prejudicial à sua saúde e também têm prejudicado a sua vida. Então, vamos lá. Primeiro, dá o conceito do que é hábito. O hábito é um comportamento ou um pensamento que passa a fazer parte da minha maneira de ser e de agir de forma automática e frequente. O hábito pode ser consciente ou inconsciente. Então, o hábito é todo comportamento, todo pensamento que eu tenho de forma repetida, constantemente. O hábito, ele passa, através dos hábitos que nós temos, mostrar quem nós somos. Então, nós conhecemos as pessoas pelas atitudes, pelos pensamentos que elas têm, por aquilo que elas falam. E os maus hábitos, tanto os bons hábitos, vai refletir quem nós somos. Então, é muito importante nós, a partir de agora, começar a fazer uma reflexão. Você pode agora parar e pensar, quais são os maus hábitos que eu estou tendo que está trazendo prejuízos para a minha vida? Talvez você não consiga ainda relacionar, mas eu te dou toda a certeza. Se há um mau hábito, está tendo problemas na sua vida. Você está tendo perdas e você vai entender quais são essas perdas. Os maus hábitos, eles prejudicam tanto a saúde mental, tanto o corpo. E também prejudicam na maneira que as pessoas olham para você. Normalmente, tem pessoas que dizem assim, poxa vida, né? Ninguém me elogia, ou sempre vem críticas em relação a mim. Olha para o outro e fala, nossa, por que essa pessoa é mais querida? Por que essa pessoa, as pessoas consideram mais? Tem a ver com os hábitos. Então, veja bem, as pessoas que têm bons hábitos, bons comportamentos e bons pensamentos, elas acabam atraindo pessoas, elas acabam sendo motivos de elogio dos outros. E ao contrário, também acontece, as pessoas acabam se afastando, aquelas pessoas que têm maus hábitos, elas acabam recebendo muitas críticas, elas acabam sendo, muitas vezes, colocadas de lado. Então, se isso está acontecendo com você, pelos seus maus hábitos, preste atenção, está na hora de você parar, pensar, reconhecer. E se você quiser, você pode, você pode mudar, você pode fazer com que suas atitudes, sua maneira de pensar e de agir, passa a ser diferente. E você vai ver que você vai ver resultados na sua vida, tá? Vamos lá. Os maus hábitos, ele prejudica a autoestima, os relacionamentos, a performance no trabalho. Porque a pessoa que tem maus hábitos, ela chega atrasado, ela tem atitudes que muitas vezes fogem das regras daquele estabelecimento. Vamos entender um pouco, na prática, o que são esses hábitos. Por exemplo, os bons hábitos. Nós já nos acostumamos que todas as vezes que nós levantamos, nós temos que fazer o quê? Tomar um banho, escovar os dentes, na verdade, pentear o cabelo e trocar de roupa. Essas atitudes nós fazemos todos os dias. Então, se torna um hábito, né? Levantar, escovar os dentes. Um hábito que muitas pessoas têm e que isso é importante que a gente coloque na nossa vida. O hábito da higiene. Antes de almoçarmos, vamos lavar as nossas mãos. E tem pessoas que, antes de fazer uma refeição, ela não consegue fazer a refeição sem lavar as mãos. Mas tem pessoas que não, que elas têm um mau hábito de sentar, comer e sem lavar as mãos. Então, isso são hábitos. Agora, vamos tratar sobre os 10 maus hábitos que nós precisamos tirar, excluir da nossa vida, se isso estiver fazendo parte do nosso dia a dia, tá? Por exemplo, um dos hábitos que é reprimir emoções e sentimentos. Como assim, Márcia, isso é um hábito? Sim. Muitas pessoas têm o hábito de, quando passa por alguma situação ou é repreendida, alguma coisa não está bem na vida dela e gera um sentimento de tristeza com relação a alguém, a uma pessoa, ao invés dessa pessoa falar, exprimir os seus sentimentos, conversar, ela tem o hábito de guardar dentro dela. É aquela pessoa que não expressa qual é o sentimento que ela está tendo daquela situação que desagradou. Então, isso passa a ser um hábito todas as vezes que vem um sentimento ruim com relação a alguém e ela guarda dentro dela e ela não expressa aquele sentimento, ela não conversa, ela não resolve. Então, aqui eu já vou falar assim, quais são as consequências? Os maus hábitos levam a más consequências na vida, tanto para o corpo quanto para a mente. Então, as consequências aqui é o estresse, a pessoa passa a ser mais irritada, irritada, pode partir a ter insônia, ansiedade e até levar essa pessoa a praticar vícios e comer muito. Então, olha só, só o fato da pessoa ter o hábito de guardar, de reprimir os seus sentimentos, os maus sentimentos, ela pode desencadear o estresse, a irritabilidade, a insônia, a ansiedade e comer muito. O segundo mau hábito, pensar negativamente. Então, quais são as consequências de uma pessoa que pensa negativamente todas as vezes que surge uma situação nova para ela? Você já percebeu que tem pessoas que toda opinião que ela vai dar sobre uma situação, sobre uma notícia, sobre uma pessoa, ela sempre traz primeiro o lado negativo. Então, quando a pessoa repete, isso é comum, é frequente, é diário. Então, a pessoa já passou a adotar um mau hábito que é o pensar negativamente. Então, isso gera estresse também, ansiedade, essa pessoa tem dificuldade em se arriscar. Então, normalmente, se ela tiver um negócio, se ela tiver o sonho de crescer e de prosperar na vida, esse pensamento negativo vai impedir que essa pessoa cresça. Isso vai levar essa pessoa ao invés de ir para frente, ir para trás e se afundar. Então, preste atenção. O pensamento negativo pode se tornar um hábito e esse mau hábito vai trazer grandes consequências negativas para a sua vida. O trabalhar demais é o terceiro hábito. Bom, é importante trabalhar e muitas vezes nós temos sim que trabalhar muito se queremos vencer na vida, se queremos conquistar. Então, trabalhar muito faz parte da vida de todas aquelas pessoas que têm sucesso, que cresceram, que é alguém na vida hoje, na parte financeira. Mas nós temos que tomar um cuidado que o trabalho, ele não pode ser o primeiro foco na nossa vida. Nós temos que trabalhar, se dedicar horas até muito mais vezes do que outras, mas nós temos que entender que o nosso corpo necessita de descanso, a nossa mente necessita de descanso. Então, nós precisamos deixar esse mau hábito de pensar que o trabalho, para eu vencer na vida, eu tenho que trabalhar 24 horas e sem descanso. O nosso corpo, ele não aguenta, ele não aguenta esse estresse, estar ligado por muitas horas. Então, o que vai acontecer nessa pessoa? Vai acontecer um esgotamento ocupacional, que é o que muitas pessoas estão tendo com o transtorno de burnout. E normalmente são as pessoas eficientes, são aquelas pessoas que ocupam cargos significativos nas empresas, são aquelas pessoas inteligentes, aquelas pessoas bem-sucedidas. Porque elas precisam, para elas se manterem onde elas estão e para elas galgarem uma nova etapa na vida delas, elas precisam trabalhar. Então, muito cuidado. Não deixe que o trabalhar muito vire um mau hábito. Então, trabalha-se muito, mas tira-se também um tempo para descanso, um tempo para relaxar, um tempo para que o corpo recarregue as baterias. Não entre na exaustão. Quando você estiver percebendo que você está, por muitas horas, por muito tempo, envolvido num projeto, num trabalho, e percebe o seu corpo cansado, percebe irritabilidade, percebe estresse, que você não está conseguindo dormir direito, cuidado porque você já está entrando naquela fase de exaustão. Então, dê um tempo, tira umas férias, relaxa e depois volta, para que você possa continuar desenvolvendo aquele trabalho, para que você possa crescer e atingir os seus objetivos. Quantas pessoas que passam a ter a exaustão, que é o transtorno de burnout, que após essa recuperação, a maioria dos profissionais não consegue retornar para aquela atividade que eles estavam exercendo. Então, isso passa a ser uma grande perda na vida de um profissional. O quarto hábito é fazer comparações constantes. Claro que é importante as comparações para que a gente possa crescer na vida. É muito importante. É importante a gente se espelhar naqueles que estão crescendo, naqueles que estão conquistando. Mas não partam para olhar somente para os resultados, que é onde vem a frustração e onde vem desencadear grandes problemas emocionais. Quando você olha para uma pessoa bem-sucedida, que você vê que é uma pessoa que conquistou, que cresceu, que tem uma vida financeira boa, tem bens materiais, vive uma vida tranquila, normalmente as pessoas só observam o final, o resultado. Então, deixe de ter o hábito de simplesmente se comparar com o outro. Porque quando você se compara com os seus resultados e com o resultado que o outro está tendo, você vai se sentir pequeno, você vai se sentir impotente e normalmente a pessoa tende a criar uma frustração, uma angústia, porque ela se vê tão distante daquela pessoa e aquilo, ao invés de ajudá-la, isso vai tirar a força dessa pessoa. Então, como que nós devemos comparar? Primeira coisa, nós devemos primeiro entender que todos nós somos diferentes. Eu não posso me comparar com ninguém, porque cada pessoa tem uma personalidade diferente, cada pessoa tem uma atitude diferente. Por exemplo, pessoas que conseguem conquistar, que conseguem bons resultados, que conseguem ter uma vida próspera. Vamos falar de prosperidade, porque eu posso conquistar, sim, muito dinheiro. Eu posso ter dinheiro, mas você precisa ver. A pessoa tem dinheiro, você tem dinheiro, mas você tem paz? Você tem dinheiro, você tem bens materiais, mas você tem saúde? Porque muitas pessoas, para conquistar, elas não se preocupam em caminhar com bem-estar, não se preocupam em caminhar com saúde. Às vezes você pode levar um tempinho a mais, mas o bom é conquistarmos com saúde, com equilíbrio, conquistar para poder ter alegria numa família. Quantas pessoas conquistam e chegam no final da linha, não tem família, não tem amigo, não tem saúde, está em depressão, em angústia, tomando remédios. Então, isso vale a pena? Não, não vale a pena. Então, a comparação é, primeiro, você entender que você é diferente do outro. Procure compreender quais foram as atitudes. Olha só, quais foram as atitudes, quais foram os comportamentos que essa pessoa teve para poder ter êxito na vida dela. Porque muitas vezes queremos ter o que o outro tem, mas nós não estamos disponíveis a pagar um preço. Sim, existe um preço que nós precisamos pagar. É um preço de dedicação, é um preço, muitas vezes, de deixar coisas que nós costumamos, hábitos que nós temos para poder praticar outros hábitos. É ter uma boa alimentação, é melhorar nos relacionamentos. Então, se você tiver que fazer essa comparação, faça a comparação nas atitudes. E aí você compara. Eu tenho isso, eu estou agindo dessa maneira. E se você não tiver, busque, busque ter conhecimento, como que eu mudo, como que eu posso fazer para ser diferente. Busca fazer um treinamento, busca conversar com essa pessoa, busca uma ajuda, um profissional. E aí os seus resultados podem não ser o mesmo que aquela pessoa. Porque eu disse, você e eu somos diferentes. Então, nem sempre o resultado que aquela pessoa teve não é o que você vai ter. Aqui eu gostaria de fazer uma observação com relação à parte até financeira. que hoje nas redes sociais, muitas vezes nós olhamos para a casa, para a comida, para as viagens, para a roupa, para a estética de muitas pessoas. E quantas pessoas não param e falam, poxa, eu estou tão longe, olha só, a pessoa conseguiu e eu não consegui. Mas você também precisa perceber o seguinte, que muitas pessoas, não estou dizendo que são a maioria, muitos conquistam com seriedade, com integridade, mas também tem muitas pessoas que mostram uma vida que elas não têm. Elas maquiam, muitas vezes, muitas pessoas que você vê até com o poder aquisitivo alto, você precisa entender de onde está vindo esses recursos. Quantas notícias, muitas vezes, nós ouvimos de pessoas bem-sucedidas, que tinham um nome conhecido sendo presos, porque era traficante, fazia lavagem de dinheiro. Então, tudo isso nós temos que aprender na vida, a ter malícia, a não fazer uma avaliação somente pela aparência, somente pelo que a pessoa está falando. Então, olha para si, procure sempre ter um conhecimento de quem é você, como você tem se comportado, como você tem pensado. Se você não estiver se comportando bem, se você não estiver de acordo com o padrão que é esperado, é o que eu estou dizendo. Vamos buscar melhorar, vamos se esforçar, porque aquele que se esforça, ele vai conseguir colher bons frutos. Vamos lá para o quinto, que é o perfeccionismo. Este é um mau hábito, pode ser um mau hábito, mas também ele pode ser um bom hábito. Por quê? Normalmente, os perfeccionistas são aquelas pessoas, vão dizer, não bem-sucedidas, mas pessoas inteligentes, pessoas que ocupam, às vezes, posições estratégicas. É um perfil que você encontra nos profissionais bem-sucedidos, porque se você faz as coisas de qualquer jeito, se você faz as coisas e não se preocupa com a qualidade, você também não vai conseguir bons resultados. Então, o perfeccionismo, ele é bom até um certo ponto. Quando você vê um trabalho, você vê, não, isso não está bom, vamos melhorar. Ele te ajuda a melhorar, ele te ajuda a buscar novas saídas, chega no final, poxa, que legal, que trabalho bom, como você é eficiente. Agora, tem pessoas que não têm limite para o perfeccionismo, nada está bom. Então, muitas vezes, aquele resultado, ele já chegou num ponto de quase perfeição, ele já está muito bom, ele está excelente, mas o perfeccionista que tem o mau hábito, para ele, nunca está excelente. Então, ele começa a exigir muito dele, ele queima as energias desnecessariamente, cria um nível de estresse, de exaustão e cria também um nível muito alto de exigência com o outro. Então, ele acaba tendo problemas de relacionamentos, principalmente com as pessoas lideradas, porque nada que é apresentado, ou quase tudo, não vai de acordo com a qualidade, o padrão de qualidade dessa pessoa. Então, começa a exigir demais desnecessariamente e cria-se também um desgaste e pode, às vezes, desencadear até um transtorno emocional naqueles que trabalham com você. Então, busque o equilíbrio, nem podemos fazer relaxadamente de qualquer jeito, devemos sim buscar a perfeição, mas tem um limite. Vamos lá, para o sexto mau hábito, que é o mau hábito de se diminuir. Olha só, por conta de experiências ruins ou da mentalidade pessimista. A pessoa, ela sempre acredita que ela não pode, que ela não dá certo, que para ela as coisas são diferentes e o bom é com o outro, a fruta boa é no terreno do vizinho. Aqui, por trás desse se diminuir, eu diria para você que tem também outros traços que precisam ser resolvidos. Que um mau hábito, nem sempre ele vem sozinho. O mau hábito, muitas vezes, por trás desse mau hábito, existe, às vezes, outros problemas. Aqui, seria a pessoa que tem uma baixa estima, ela não considera que ela tem valor. Então, normalmente, a pessoa que tem baixa autoestima, ela sempre está se diminuindo. Então, entenda que todos nós temos valores. Se você tem esse mau hábito de estar se diminuindo, preste atenção. Isso precisa ser tirado da sua vida urgentemente, porque está trazendo danos para a sua saúde, ansiedade, estresse. A sua estima está se rebaixando muito mais do que estava. O sétimo mau hábito é alimentar preocupações excessivamente. Você conhece aquelas pessoas que se preocupam demais? Normalmente, acaba sendo mães, né? Tem mães que se preocupam demais com os filhos, se preocupam demais com tudo, com a casa. Claro que é importante, sim, se preocupar. Isso tem a ver com os cuidados, os bons cuidados. Lembra que os hábitos, eles, aqui, esses maus, eles podem ser bons, como o ter preocupação. Uma pessoa que não se preocupa com nada, uma pessoa que tudo bem, tanto faz, tanto fez, isso também é um mau hábito. É importante a gente prestar atenção às situações que estão acontecendo à nossa volta e ter preocupações. Preocupações leva a gente a entender um problema, leva a gente a buscar solução, mas nós não podemos ficar em cima só do excessivo, né? Demais, demais, por que demais? Qual é o problema que está acontecendo? Então, vamos analisar, vamos buscar a solução, solucionou, acabou. Não fique queimando energia desnecessariamente. O oitavo mau hábito é não dormir o suficiente. Aqui, nós já falamos muito sobre isso, né? A falta de dormir, a quantidade de horas que o corpo necessita, isso traz grandes, maus resultados, né? Eu fui uma vítima essa semana. Passei quase a noite toda ligada com outras atividades, dormi muito pouco. No dia seguinte, precisei usar os meus conhecimentos, né? E o que aconteceu? A mente começava a falhar. As ideias não vinham, vinha lentidão. Então, normalmente, se você está fazendo um serviço mais rotineiro, que não exige muito pensar, você até consegue fazer. Mas se a sua atividade exige foco, exige concentração, exige de você uma resposta que vai trazer um resultado positivo ou não, se você não dorme bem, isso vai comprometer os resultados, isso é experiência própria, porque normalmente eu durmo muito bem. E para uma pessoa acordar e conseguir ter um bom desempenho, normalmente, isso muda de pessoa para pessoa, são de seis a oito horas. Então, muitas vezes, nós estamos preocupados com tantas coisas, por causa do nosso excesso de perfeccionismo, estendemos as nossas horas de trabalho, trabalhamos demais, passamos a noite assistindo vídeos, televisão, nas festas, muitos nas baladas. E aí, o que vai acontecer no dia seguinte? Isso vai trazer prejuízos para a sua mente e para o seu corpo. O nome mau hábito é se apegar ao passado. Olha, esse daqui também é um ponto que muitas pessoas precisam prestar atenção. É muito grande, é muito grande o número de pessoas que ficam presos ao passado. Então, as experiências, as más experiências, as situações que não foram boas na minha ou na sua vida, nós temos que estar focando para o hoje e para o futuro. Então, eu não vou ter um futuro se eu não estiver hoje trabalhando, pensando, planejando. E se eu também ficar só pensando no meu futuro, eu também não vou sair do meu presente. Vou chegar lá na frente e vou me frustrar porque não fiz nada, porque não melhorei, por quê? Estava preso no passado, eu estava tanto preso ao meu futuro que eu não consegui construir um presente. Mas aqui é ser apegado ao passado. Normalmente, quem é muito apegado ao passado, ali ficou situações ruins, que a pessoa precisa liberar perdão, que a pessoa precisa esquecer, que a pessoa precisa entender que daqui para frente ela pode fazer a história dela mudar. Ela não precisa ficar se apoiando nas perdas, naquilo que aconteceu de ruim na vida dela. Não, você a partir de agora, você pode desenhar a sua vida com boas atitudes, com bons comportamentos, e esquecer o passado, pegar as experiências ruins também do passado e usar elas para você crescer, para você não repetir, para que você possa melhorar. E essas experiências negativas, elas têm o poder também de ser utilizadas para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, precisa mudar o foco. Agora, o décimo mau hábito é levar as coisas para o lado pessoal. Muita gente leva as coisas para o lado pessoal. Isso também está relacionado a uma baixa estima. Então, toda pessoa que tem uma baixa estima, ela sempre leva tudo para o pessoal. Por exemplo, você está conversando com uma pessoa dessa, que tem esse mau hábito, e faz um comentário com ela. Nossa, que roupa é essa? Pronto, ela já fala, por quê? Você está criticando a minha roupa? Olha, e o... Nossa, o seu cabelo está diferente. Por quê? Ele está feio? Então, todos os comentários que essa pessoa ouve, ela sempre leva para a crítica. Alguém está criticando, alguém está diminuindo ela. Então, isso é um mau hábito que precisa ser eliminado. Então, nós falamos aqui do que, para mim, nesse momento, esses seriam os dez principais maus hábitos que muitas pessoas têm. Mas existem muitos. Agora, eu quero chamar você para fazer uma autoavaliação. Como que está a sua vida? Então, se você não consegue crescer, se o seu crescimento não está te agradando, tanto financeiramente quanto na família, quanto nos seus negócios, nas amizades, você é uma pessoa que sempre está ali ansioso, nervoso, irritado, chega no final da tarde para a noite, quando você vai fazer um balanço do seu dia, você está esgotado, irritado. Então, tudo isso são sinais que você, durante o dia, provavelmente teve muitos maus hábitos. A chance é muito grande de você ter tido maus hábitos e ter levado você a esse estresse, essa irritabilidade. Então, vamos, a partir de agora, entender que os maus hábitos vão te prejudicar para que você cresça, para que você tenha saúde no corpo e na sua mente. Então, qual é o exercício que você tem que fazer? Pegar um papel e uma caneta e anota quais são os maus hábitos que eu tenho. Na parte da higiene, na parte de reclamar, do murmurar, quais são as atitudes, os pensamentos, os comportamentos que você sempre repete de uma forma negativa, que as pessoas à sua volta, que normalmente, quando nós temos maus hábitos, quem está à nossa volta sempre está sinalizando. Olha, você não fecha a porta, olha, você joga sempre a toalha no chão, você não tira o prato da mesa, você não costuma lavar as mãos. São tantos exemplos pequenos, mas esses hábitos pequenos, eles estão formando a tua personalidade. Então, como que você está sendo visto pelas pessoas? Com certeza, aquelas pessoas que são admiradas, aquelas pessoas que são elogiadas, aquelas pessoas que têm um bom desempenho, bons resultados na vida, se você olhar para a vida delas, você vai ver que elas praticam muito mais bons hábitos do que os maus hábitos. Então, vamos lá, é hora de fazer uma faxina nas nossas vidas. É hora de chegar e colocar no papel o que eu estou fazendo repetidamente, todas as vezes, sempre eu tenho trazido esse pensamento, esse comportamento e isso é considerado um mau hábito. Para quê? Para que você possa dar uma virada na sua vida. Na verdade, o que precisa mudar na sua vida não é as pessoas que estão à sua volta, não são as oportunidades. Para que nós possamos ter uma vida próspera, nós somos responsáveis por isso. Então, vamos melhorar, vamos nos alimentar melhor, vamos ter hábitos melhores, vamos ter bons pensamentos, vamos ter bons comportamentos, porque isso vai gerar bons frutos nas nossas vidas. Por isso que eu sempre falo, é importante nós caminharmos com os três pilares equilibrados, que é o corpo, o cuidado do corpo, que é o cuidado da mente e é o cuidado da vida espiritual. Então, não adianta você só cuidar do corpo e da mente, se você também não cuidar da sua vida espiritual. Quando nós lemos, buscamos e entendemos, aplicar na nossa vida os ensinamentos de Jesus, ali ele nos ensina só bons hábitos, ele só nos ensina ter bons pensamentos e comportamentos. Então, se você quer ter uma cartilha, pegue uma bíblia e leia, vai, busque lá em Provérbios. Em Provérbios, tem muitos bons hábitos que se nós praticarmos, nós vamos ter uma vida bem sucedida, nós vamos ter saúde, nós vamos ter uma mente próspera e é esse recado de hoje. Para a próxima semana, nós vamos estar falando como que a nossa mente, como que o nosso cérebro funciona, processa para que os hábitos passam a ser fixados e passam a virar um padrão na nossa vida. Mas existe, sim, uma forma de mudar isso. Existem alguns passos que, se nós seguirmos, nós podemos reprogramar o nosso cérebro e passar a ter bons comportamentos. Esse assunto vai ser para o próximo programa. Muito obrigada por você ter nos acompanhado no programa Saúde Mental.